Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal esse vídeo é só para dar um recado para vocês aí que para quem tem o Xbox 360 dá para pegar alguns jogos que estão gratuitos na loja pessoal isso mesmo, tem alguns joguinhos aqui, uns são bons, outros bem fraquinhos, mas às vezes mesmo que o jogo seja fraco às vezes é do gosto de vocês aí, então é bom dar uma olhada aí, caso vocês gostem dá para pegar o jogo lá bom, a fonte dessa matéria aqui pessoal é do meuxbox.com.br, então vou deixar o link na descrição, vocês vão clicar aqui por aqui vocês podem ter acesso a todos os jogos, aqui tem o link, beleza? Então vou deixar na descrição pessoal, olha só, o primeiro aqui é o Exic HD, ele é um joguinho bem simples né, como vocês podem ver aqui não sei aí se vale a pena, eu não baixaria tá, não é um jogo assim que eu vou curtir, mas é aquele ditado de graça até injeção na testa, então vocês vejam aí se vale a pena baixar ou não disponível e nem jogável no Xbox One e Xbox Series X ou S beleza pessoal? Aqui ele está Xbox 360, mas eu acho que dá também tá, embora que ele esteja só no Xbox One não tem aqui, não tem aqui Xbox 360 beleza? Então dê uma olhada aí aqui a gente tem o Icaruga tá, então tá aqui pelo jeito é um jogo de nave né, de nave você vai, é rolagem vertical você vai matando os inimigos aqui ó, que vai aparecendo no topo da tela olha só então tá aí, para quem gosta de jogos desse estilo aí vale a pena aí baixar aqui a gente tem o Metal Slug 3 tá é, esse aqui tem que fazer uma gambiarra para pegar ele tem que colocar é, do país Israel né tem que colocar no país Israel porque ele está disponível nesse país mas não está disponível no Brasil vocês clicando no link lá que eu deixei tá, vocês vão ser redirecionados já para a página aqui onde está grátis beleza? tem aqui também os os esse daqui é um jogo de futebol bem simples como vocês podem ver aí ó simples mesmo hein esse eu também não baixaria tá, mas vejam aí se vale a pena é, jogar ou não o próximo é o cadê o nome aqui? Two Human esse aqui é um jogo assim eu acho que vale a pena para quem gosta do gênero né eu acho que vale a pena baixar ele sim ó tem aqui o Ping Redux esse eu não baixaria tá como vocês podem ver ele é bem simplesinho também ó então eu acho que eu não baixaria mas fica aí a critério de vocês aí tá muitas vezes quem quem tem filhos né quem às vezes tem irmãozinho que é criança às vezes pode gostar desses joguinhos aqui mais simples então fica a critério de vocês aí para baixar ou não tem aqui o Crackdown para que dê um jogo de tiro né como vocês podem ver aí ó esse vale a pena com certeza baixar para quem gosta aí do gênero temos aqui também o Outgrown um joguinho obscuro aí meio parecido com Inside Limbo aqueles jogos aqueles jogos pelo jeito né embora também os gráficos sejam numa pegada bem simples e temos aqui também o Crackdown 2 temos o 1 e o 2 então bom se o 1 já vale a pena o 2 mais ainda né então tá aí imagens do jogo então quem tem aí pode pegar esses jogos aí de graça lembrando que o link vai estar aí na descrição pessoal vocês vão ser redirecionados para essa página aqui e aqui tem o link tá só clicar aqui no link vocês vão ser redirecionados aí para a loja beleza se você gostou desse vídeo deixa seu gostei aí para nos dar aquela força a gente vai ficando por aqui até o próximo beijo do Ney beijo do Ney